Se nos gamos, há ali diferentes tamanhos de astos, quer dizer que estão ali animais com idades diferentes. Os que têm as astos maiores são obviamente os animais mais velhos, porque como vos estava a explicar há pouco, as astos caímpas crescem todos os anos. Ora, quanto mais velho é o animal, mais velho é o animal.